Esse vídeo aqui é para você que tem uma impressora Epson L3150 e por algum motivo ela perdeu a rede, ela não está mais imprimindo via Wi-Fi a partir do seu computador. Eu vou ensinar como você faz para resetar ela e também fazer a instalação e a reinstalação dos softwares e voltar, fazer com que ela imprima através da sua rede Wi-Fi. Eu sou Fernando Pitty e antes de continuar, você já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva no canal. Então, bora para a vinhetinha para te mostrar como que a gente vai reconfigurar aqui a impressora Epson L3150. Antes de nós continuarmos, eu vou te mostrar como que você faz para eliminar a tua impressora anterior. Bom, o que você vai fazer? Aqui eu já fiz a retirada dela, já removi a impressora L3150. Então, eu vou mostrar aqui através desse outro aqui, o PDF Arquitet 9, né? Nessa impressora de PDF. Então, para remover a impressora antiga, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, vai selecionar o dispositivo e vai dar um remover. Tem certeza que eu desejo remover? Sim. Então, feito isso, olha, ela já foi removida aqui da lista de impressoras. Bom, eu vou também tentar instalar a impressora, ou localizar ela através da rede, né? Já que ela está ligada, já que ela está na rede. Como é que eu sei isso? Como é que eu sei que ela está na rede? Para eu saber se ela está ou não conectada, eu usei o aplicativo do celular, a qual apareceu que ela está sim conectada na rede. E também fiz a busca do status de rede. Então, nós temos aqui, ó, eu clicando sobre este botão aqui, que é o terceiro, né? Você tem aqui, ó, o ligar e desligar, onde vai aparecer também aqui na direita os sinaizinhos LEDs, né? Se ela está ou não conectada à rede Wi-Fi. Aqui, para a conexão da rede Wi-Fi. E aqui, ao lado, o terceiro botão, é a conexão, onde ela vai mostrar o status de conexão. Feito isso, apertando nele, aguardando aproximadamente uns 10 segundos, ela vai imprimir três páginas. Essas três páginas de informações, dizendo se ela não está ou não conectada. E aqui ela vai dizer que sim. Ela vai dizer, inclusive, qual é a rede que está conectada. Ela vai mostrar também qual é a intensidade de sinal nessas redes, né? Como você pode, não sei se vai conseguir focalizar aqui, ó. Mas aqui ela imprimiu também, mostrando qual é a qualidade de sinal, né? Dessas redes disponíveis aqui. Inclusive, uma dessas redes é a rede que ela está conectada. Então, essas páginas de informações aqui, são três páginas de informação, são retiradas a partir aqui deste botão aqui. Então, apertando por aproximadamente 10 segundos. Bom, mesmo assim, não resolveu. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou tentar instalar ela de maneira aqui, pelo processo, né? Do próprio Windows. Então, vindo aqui, vou atualizar, né? Para adicionar uma impressora ou scanner. Ele vai ficar alguns segundinhos. Ele vai mostrar aqui que não tem nada ali. Então, mesmo vindo com o pedido aqui para fazer a instalação manual, né? Adicionar uma impressora Bluetooth, sem fio ou com o de rede que esteja detectável. Vou avançar. Ele também vai procurar e não vai encontrar. Então, já testei esses processos, não funcionaram. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resetar a impressora e vamos fazer a reinstalação total dela. Aqui, ele finalizou a procura e não apareceu nenhum dispositivo. Então, vamos lá para a impressora para fazer o reset dela. Para, então, a gente reinstalar do zero. Então, o procedimento para a gente resetar ela, para fazer com que ela volte aos padrões de fábrica no que se refere à conexão Wi-Fi, é o seguinte. Neste momento, ela está ligada, né? Eu vou desligar ela. Então, desliga a impressora. Pronto. Agora, eu vou clicar aqui nesse terceiro botão novamente, aquele que eu já tinha mostrado anteriormente. Deixa eu trazer a impressora para frente, para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui nesse botão, que é da conexão, do status, vou clicar sobre ele e vou ligar. É, ela vai clicar, então, em seguida sobre o botão ligar. Ela vai começar a piscar os dois botões aqui, os dois LEDs, né? De configuração de Wi-Fi. Agora, a gente solta e vai esperar ela fazer o reset. Vou desligar aqui o áudio por enquanto e retorno já em seguida, dizendo quanto tempo que levou aproximadamente esse processo. Olha, aproximadamente uns 30 para 40 segundos. Observem agora que as duas luzes aqui de indicação de conexão Wi-Fi estão apagadas. Então, pronto. Ela está agora desconectada da rede Wi-Fi. Voltamos agora lá para o programa de configuração. O próximo passo é nós baixarmos, então, o software da impressora. Eu já tenho ele aqui, mas como ele deu problema e provavelmente foi por conta do meu modem e do meu roteador que acabaram perdendo conexão por algumas vezes, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, na própria impressora, no próprio site da impressora, né? Vou deixar o link aqui na descrição. Vou vir aqui no download recomendado, né? Que é o mais completo. Vou fazer o download. Ele já detectou qual é o meu sistema operacional, que é o Windows. Então, vou fazer o download dele. Feito isso, ok? Vocês observam que ele já aparece aqui com o número 2, né? Isso significa que eu já tinha baixado anteriormente esse pacote. Vou clicar sobre ele. Então, clicando sobre o executor, ele vai dar a seguinte mensagem, né? Que este arquivo contém o instalador para configurar nossa Epson L3150. Ok? Vamos dizer que sim. Então, ele vai agora fazer a instalação. Essa instalação, não sei se é porque eu já tenho ele instalado anteriormente ou não, mas ele está sendo bem rápido, na velocidade que vocês puderam observar. E agora, ele vai abrir aqui as configurações. Então, ok. Vamos definir aqui a instalação em português. Ok. O contrato do software. Ok. Vamos instalar tudo, né? Tanto o scanner quanto a impressora. E pronto. Vamos dizer que sim. Agora, ele vai buscar os drives atualizados na internet. E esse processo pode demorar um pouquinho também. Já retorna aqui quando ele estiver finalizado com o tempo aproximado do processo de quanto ele levou. Opa! Não vou nem precisar cancelar, não. Ele já foi muito rápido. Beleza? Já está aí instalando. Olha, não enxerguei a dar um pause aqui na gravação. Ok. Pronto. Agora, configuração. Então, já instalou. Então, próximo. Confirme que a tinta esteja carregada. Sim. Como o impressor já está em uso, né? Então, a tinta está carregada sim. Vou confirmar aqui. Vou clicar no botão de seleção para dizer que a tinta está carregada. Vou dar um próximo. Vou pedir para fazer a conexão sem fio. Então, eu quero fazer uma conexão direta sem fio. Próximo. Configurar a impressora pela primeira vez na rede. Sim, pela primeira vez porque a gente já tinha ela na rede, mas como vocês viram, o procedimento anterior foi excluir ela da rede. Foi excluir as configurações de rede dela. Então, vai ser a primeira vez que a gente está configurando nesta rede. Então, continuar. Próximo. Conexão automática de Wi-Fi. Sim, recomendado. Quero que ela busque automaticamente. Vamos dar um próximo. E, então, aperte o botão Wi-Fi da impressora por 5 segundos até que as luzes comecem a piscar para a gente apertar um próximo. Então, agora vou trazer a impressora para cá. Pronto. Já estou com a imagem aqui da impressora também. Então, vou apertar no botão Wi-Fi, que é este daqui, por aproximadamente 5 segundos até que as luzes comecem a piscar. Pronto. Já estão piscando. Observem aqui que ela já está piscando. Agora, vamos sim, então, dar um próximo. Então, próximo. Agora, ela vai começar a instalação. Então, ela está fazendo a instalação da impressora. Está fazendo a conexão entre o computador, o roteador e também a própria impressora. A impressora começou a movimentar. Vou afastar. Vamos aumentar novamente a tela. Está aqui. Acabou de imprimir uma página teste. Então, está dizendo que a gente pode imprimir a página teste, mas a página teste já veio, né? Já foi impressa. Então, vamos imprimir novamente a página teste para ver se está tudo ok. Está imprimindo. Vamos dar um próximo. Agora, ela vai pedir para registrar o produto. Pronto. Impressora configurada e pronta para novamente ser utilizada pela nossa rede Wi-Fi. Então, só para a gente fazer um teste aqui. Não vou chegar a imprimir, mas vamos vir aqui no botão de imprimir da impressora. Deixa eu tirar a impressora aqui da frente, para nós podermos visualizar ao mesmo tempo. Está aqui, vou selecionar ela, L3150, rede, pronta para ser utilizada. Vou pedir agora para imprimir só a página 1. Personalizada. Página 1. Pronto. Está aqui a página 1. Imprimir. Está aí imprimindo. Prontinho. É só isso. Você vira que é um procedimento relativamente simples. Só precisa que a gente faça um reset das configurações de rede da nossa impressora. E depois a reinstalação da rede Wi-Fi nela, utilizando o software da própria impressora. Tenho certeza que te ajudou, né? E se ajudou, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está com dificuldades em utilizar sua impressora Epson L3150 EcoTank pela rede Wi-Fi. Que por algum motivo está dando problema, né? Seja porque ele mudou o roteador, seja porque trocou a senha, sei lá. E para isso é muito fácil. Vai ter aqui embaixo na descrição já do vídeo o link prontinho para você clicar sobre ele e abrir esse vídeo diretamente no seu WhatsApp. O link desse vídeo diretamente no seu WhatsApp para você encaminhar para aquele amigo que está precisando. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.